Carnaval é tempo de correr atrás daquela fantasia divertida, se esbaldar de purpurina e colocar o corpo na rua pra balançar o esqueleto. O Porta Curtas tem vários filmes sobre essa época de amores e loucuras e três deles eu destaco agora. O Curta Carnaval Inesquecível do pernambucano Pedro Severien aproveita os versos compostos pela Mundo Livre S.A. na música Carnaval Inesquecível na Cidade Alta pra mostrar o outro lado do carnaval, quando as luzes se apagam e os monstros que carregamos dentro de nós se manifestam. No Curta Máscara Negra de René Brasil, um homem depois de três carnavais reencontra sua paixão mascarada. É num jogo de futebol numa quarta de cinzas que esse amor de carnaval vai se eternizar. O cheiro de caramelo. Três anos. Eu te aspirei três anos. Três anos. As andanças dos confetes, desde a fábrica até os corpos no carnaval, são registradas no Curta Confete, de Jô Serfate e Mariana Kaufmann. Então entra no Porta Curtas e vem botar o bloco na rua com a gente. Tchau! 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 Tchau!